Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína de uma escola em construção Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína Tudo é menino e menino no olho da rua O asfalto, a ponte, o viado, caminhando pra lua Nada continua O cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e muito mais intensa do cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Escuras, coxas, duras, tuas, tuas, de acrobata, mulata Tua patata, da perna moderna, dupe, entrepidem que flui Te encontro em samba, de onde mal se vê, quem sobe ou desce a rampa Alguma coisa, nossa trans é casa e luz forte, mas parece pouco de aprova Parece pouco, parece, 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 parece É hora de alegria, é um show de Jorge Benjó Dentro de nós É muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Se inscreva no canal O meu canto esconde-se como um bando de anomames na floresta Na minha testa caem, vem colar-se plumas de um velho coca Estou de pé em cima do monte Timon, do lixo baiano Cusco chicletes do ódio do escuro exposto do leblon Mas retribui a piscadela do garoto de frete do triadão Eu sei o que é bom Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem jeito final Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Ordem do velho mundial Alguma coisa está fora da ordem Ordem do velho mundial Alguma coisa está fora da ordem Ordem do velho mundial Alguma coisa está fora da ordem 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 Alguma coisa está fora da hora Música